Olha, hoje é um dia importante aqui para São Paulo, começou a reabertura da economia na capital. Vamos ver. Portas abertas, estoque lotado. Depois do sinal verde da prefeitura, ou melhor, laranja, eles vão precisar de muito trabalho para superar o tempo perdido. Para quem gosta de futebol, é como se o time fazia um gol aos 45 de segundo tempo. É isso, é uma alegria, porque está todo mundo no sufoco, todo mundo precisando trabalhar. Dificuldade tremenda. Depois de mais de 60 dias de vendas só pela internet, as concessionárias voltaram a funcionar hoje, cumprindo várias normas do plano de flexibilização da quarentena. Então nós abrimos agora, às 10h30 da manhã, e vamos torcer para os nossos clientes todos voltarem rapidamente, que nós estamos precisando. Porque por enquanto ainda está... Está tímido. Por enquanto ainda está bem tímido, né? É um recomeço, né? Entre outras regras estabelecidas estão o funcionamento por até 4 horas fora dos horários de pico, uso obrigatório de máscaras, manter o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com barreiras demarcadas, a disponibilização de álcool em gel. Depois do anúncio da prefeitura sobre a retomada consciente, Anderson também respirou mais aliviado. Ele sabe que a volta não será nada fácil. A concessionária que vendia antes quase 30 carros por semana, agora saem apenas dois veículos a cada seis dias. Trabalhamos um total de 35 funcionários, né? 14 vendedores, então agora a gente só pode trabalhar um vendedor por dia, uma secretária por dia, um faxineiro por dia, isso dificulta muito. E com isso também a loja está gastando muito dinheiro, pagando imposto, pagando aluguel, trabalhando de portas fechadas e a gente está tendo muita dificuldade com isso. Nossos estoques estão parados, então nós vamos ter que rever preços tendo perda, pagando imposto, pagando aluguel e a gente não sabe onde que isso vai parar. Mas a longo do prazo eu acho que mais um ano aí para a gente voltar ao normal. Um ano vocês estimam? Mais ou menos. Além das concessionárias e escritórios que puderam reabrir hoje, imobiliárias, comércios e shoppings fazem parte da fase de controle, que é representada pela cor laranja. As outras atividades vão voltar à ativa, mas de maneira gradual e só quando tiverem os protocolos aprovados pelas autoridades. Respeitando a sequência de cores, depois da vermelha com o grupo essencial e da laranja, virão a amarela, verde e azul. A grande maioria das atividades está parada desde o dia 24 de março. Com aqueles setores que é essencial, já estavam trabalhando normalmente, não pararam. E agora, dependendo de cada categoria, dependendo de cada profissão, vai sendo analisado o serviço e aos poucos o pessoal vai retornando gradualmente. O que o senhor achou importante começar a voltar ao normal? Na realidade, pelo que a gente está vendo aí do noticiário, ainda estaria cedo para o retorno. Mas a gente sabe também que a economia depende muito do trabalho do pessoal. Então, realmente, é uma decisão difícil do governo entre manter a saúde do povo e, ao mesmo tempo, a questão da economia. O advogado Rogério também trabalhou em home office durante todo esse tempo. Agora, a pasta com documentos finalmente voltará para o escritório. Muito cliente busca, quer a informação dos processos, né? Então, a gente tenta dar uma atenção, né? Então, mostra documentos, o que é que tem acontecido, algumas decisões e tal. Ou seja, precisa ficar mais próximo. Precisa, precisa manter essa proximidade, né? E como é que é? O senhor acredita que essa flexibilização, aos poucos, tem sido importante, com todo cuidado? Como é que é? Pois é, eu defendo o fato de flexibilizar o comércio, as atividades em geral, né? Porque, uma hora ou outra, isso vai ter que acontecer e não dá para se manter essa situação indeterminadamente, né? Tem que ser com cuidado. Não dá para se aguardar extinguir esse vírus, porque isso não vai acontecer, né? Mas que, de alguma forma, a gente tem que conviver com isso, né? Com proteção, mas também continuar a vida, cada um levar a tocar a sua vida, as suas atividades. As ruas aqui do Largo São Bento, na região central de São Paulo, que ficam bem perto da conhecida 25 de março, elas ainda estão assim, olha só, bem vazias. Antes da pandemia, ruas como esta aqui ficavam abarrotadas de gente. Mas depois dessa flexibilização de funcionários que podem ir para imobiliárias, também escritórios, concessionárias, bom, começou a aumentar, mas ainda bem reduzido. Segundo os próprios seguranças, ficam nas portas dos estabelecimentos. O vai e vem é de apenas 10%. Em compensação, o que a gente vê nas ruas, esta rua aqui, estava cheia de ambulantes. Esse número só aumenta. Pessoas desempregadas que precisam trabalhar para sobreviver. Nós não estávamos vendendo como era para vender. Escola um pouco, hoje vende, amanhã não vende. E aí, como é que você faz? Você entra na loja, tem que ser escondido? É verdade. Agora, como eu pego da costureira, eu já pego no bairro mesmo, no bairro, na casa dela. Aí ela vende para mim e eu trago para o centro. Você vive com medo dos seus produtos serem apreendidos? Apreendido. De repente eu posso perder aqui. Conversando com você, eu posso perder. Antes você conseguia arrecadar quanto, assim, por dia e agora? Não, a meta é quando a gente ganha, 50, 60, 70. Tem dia que aqui não... Não ganha nada. Sempre é o ritmo. Você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que trabalhar. Mesmo com todas as dificuldades, vocês não abaixam a cabeça? Não, eu não abaixo não. Graças a Deus que não. Há 22 anos, Edmilson sustenta a casa com o dinheiro que ganha nas ruas. Antes, vendia aparelhos de celular. Agora, precisou se adequar à nova realidade. No momento agora, nós estamos precisando vender máscara, que era no momento de ajudar o povo a se proteger. E também a questão das vendas, né? Isso. Já que as pessoas estão comprando mais. Né? A gente é bom que, no momento, está ajudando a gente vender um pouquinho. Não descola muito. Agora já ajuda a sobreviver a família, ajudar a família a manter. E aqui, olha só, com uma caixinha de papelão, ele improvisou, escreveu máscaras, foi colocando dentro e aí ele oferece para todas as pessoas que passam por aqui. Mas é um jogo da sorte. Tem dia que vende, tem dia que não vende. Não vende. Por quê? Porque a prefeitura tem de ajudar a gente, né? Tem de ajudar a gente. Por quê? Porque aqui tem fiscalização. A fiscalização não deixa a gente vender. Nós queremos ver e nós temos de sair. Era bom que ele ajudasse a gente a manter a gente vender. Assim como Edmilson, Andressa não queria estar exposta nas ruas. Sem opção, ela trabalha como puxadora para alimentar os dois filhos. Está sendo muito difícil, né? Porque a gente tem que vir para a rua para ganhar nosso sustento, para levar para os nossos filhos, pagar aluguel, tudo. E fica difícil, né? Porque ele fala assim, ah, fica em casa. Fica em casa como? Porque só os ricos têm dinheiro para ficar em casa. Porque nós não temos. Nós não temos, porque as contas não param de chegar. Nós temos, eu tenho filhos para sustentar. Se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Mas eu não consigo ficar em casa. Vou ficar em casa como deixar meus filhos passando necessidade? Não posso. Eu tenho que vir, infelizmente, me arriscar, eu e o meu esposo. E esses 600 aí, que eles dão, eles acham que é muita coisa. Mas não é não, tem gente que nem recebeu. Nem recebeu. Só o meu aluguel é 600 reais. O que eu vou fazer com 600 reais? Você paga o aluguel. E aí, como é que alimenta? E eu vou comer o quê? Meus filhos vão comer o quê? Então não tem cabimento. Por dia, Andressa tirava cerca de 300 reais. Depois da pandemia, às vezes volta para casa com os bolsos vazios. A gente não está roubando, não está matando, não está fazendo nada. A gente só está trabalhando, só isso. E eles não veem isso. Eles não veem. Eles podem, sim, ficar em casa. Mas nós não. Nós não. Porque pobre, né, sempre se lasca. Isso que é a realidade. Nós temos que vir para a rua. Porque se nós não virem, eles não vão ajudar nós. Porque eles não pensem na gente. Você fica até um pouco emocionada por quê? Ah, porque é a realidade, né? Nós sempre sofremos. Sempre se lasca, né? Nossa, você acha que vai passar? Que as coisas vão melhorar? As pessoas têm que ter paciência. Ah, eu acho que isso aí não vai passar tão cedo. Não vai passar tão cedo. Eles poderiam ter se organizado. Porque não foi culpa nossa. Se eles tivessem fechado tudo antes que estava começando lá, não teria nada disso acontecendo aqui. Se para a Andressa está difícil, imagina para seu Agnaldo, que tem 60 anos. Os cabelos brancos simbolizam não só a idade, mas a luta diária nas ruas. A gente trabalha na rua com necessidade. Porque eu estou com 60 anos, e as empresas não pegam mais pessoas da minha idade de 60 anos. Não contratam mais. Só a pessoa, né? Só o rapaz novo, 18 anos, 20 não, 25 anos, 35 anos de idade. Só isso que a gente pega. Ou seja, vocês têm que se arriscar. Seja com a fiscalização, seja por causa da pandemia, o senhor vende máscara, mas por necessidade. É, por necessidade. Eu abordo o cliente na rua, e levo o cliente na loja para comprar na loja, né? É por necessidade. A gente trabalha na rua, então a gente precisa. É por necessidade. Tem dia que eu ganho, tem dia que eu não ganho. Tem dia que eu ganho 50 reais, tem dia que eu ganho 60. Antes da pandemia, antes da pandemia, eu ganhava 300 reais por dia, 400 por dia. Agora, estou ganhando 60 migalhas, 20 reais por dia, 30 por dia, 40 por dia. Todos esses trabalhadores deixam claro que não querem bater de frente com a fiscalização, nem com as regras de saúde. Eles só estão ali porque precisam. Uma necessidade que vai além das dívidas. Nós precisamos de trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Trabalhar para sobreviver, pagar o pão de cada dia, para levar para os seus filhos e para a sua família. E mesmo diante de tantas dificuldades, eles ainda têm força para lutar e esperança de dias melhores. Vai passar, a pandemia vai passar, tudo vai melhorar. Vai passar, a pandemia vai passar, e tudo vai melhorar.